Olha que linda essa daqui, essa daqui é toda caída assim, ó, ainda tem umas flores, temos para abrir ainda, não sei se dá para ver, ele também, aqui também, o papai está ali brincando com a Kaori de bexiga, que já já vai estourar, aí tu está aqui com a mamãe, a mamãe está toda cheia de blusa, porque a mamãe estava morrendo de frio, porque eu lavei o cabelo, e aí não sequei ainda, né Goyo, mas já está me dando calor, bom dia gente, hoje é domingão, e aí nós viemos já logo cedo no parque, a Kaori estava brincando lá, em casa, vamos para o parque, nem tomei café ainda, já acordei, já tomei banho, já dei banho nessa criança, delícia de mamãe, e fala, oi gente, tudo bem, eu não vejo a hora de estar correndo nesse parque, não, ponto, 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 ah, ele quer ficar em pé, ele não quer sentar, né, você quer ficar em pé, Godo? E aí, hoje nós estamos sem planos, na verdade, ontem nós fizemos um bolinho para a Kaori, minha irmã veio, ficou um pouquinho, gente, ela não gosta de aparecer, então, não filmei quase nada, só nos divertimos mesmo, oi, você vai fazer o que agora? eu vou brincar de pegar a água com meu pai, então vai, vai gastar energia do Japão é isso, né, que em vários bairros tem esses tipos de parquinhos no Japão todo, então, só aqui nesse bairro tem um monte, e aí eu vou andando com a Kaori, né, procurando parques não sei, já estamos em outro parque, esse aqui não tem nada tem um banheiro um bebedouro, esse aqui é bebedouro um brinquedinho ali, de nenê esse aqui é um lugarzinho que eles estampam e tem um monte de areia no verão um carrinho de bebê perdido ali, Kaique dormiu um negocinho de só a bike da Kaori papai e a Kaori ó a gordinha, onde vai? tá brincando de escola em escola, e a gente tá fazendo uns tours pelos parques agora cedo agora cedo não, porque já são 11 horas, e eu ainda nem tomo café a criança está se escondendo aqui, e tem um bebedouro aqui ele já achou? dizem que gente, eu li que a água do Japão, as que vem da torneira é filtrada e você pode tomar é passada por como que fala quando a água passa pelo tratamento é passada por um tratamento e daí ela é filtrada todas as águas de todas as casas de torneira e aí você pode tomar tranquilamente eu sei que a maioria das pessoas compram água potável, mineral para beber outras trocam no mercado, você leva um, aqui eu não sei, perto de casa eu nunca vi esse sistema mas eu sei que tem, você pega uma garrafa e recarga, faz recarga de água, então você vai lá todo final de semana e enche a água e leva para casa e aí você não compra e tem gente que tem filtro em casa, eu tinha optado por filtro em casa então na minha torneira tem um filtro, você tem que trocar de 3 em 3 meses e aí eu li isso que você pode tomar água da torneira tranquilamente que a água é super filtrada e aí alguém sabe se vocês souberem de alguma coisa disso deixe aí nos comentários para mim ou se realmente for filtrada, será que faz mal, se não faz mal, agora eu fiquei curiosa se alguém souber, deixe aí para mim agora eu vou ali na maquininha, já que eu não tomei café vamos ver se tem um café por aqui café, tem chá agora chega o verão começo a tomar bastante chá pepsi, vou pegar um café aí eles já trocam quando está azul assim é vermelho é gelado e quando está quente assim quando está vermelho assim é quente esse aqui veio um monte só que eu acho que esse café deve ser meio amargo então vou pegar um desse aqui mesmo ou esse qual agora, esse é café com leite e esse acho que é só café um monte de 100 eu vou pegar um desse peguei um desse peguei um desse peguei um desse peguei um desse aqui quente ainda porque eu estou com frio e agora essas maquininhas já começam a trocar já começam a pôr só coisa gelada aí lá para outubro que começa a dar esfriada de novo setembro, outubro acho que para outubro é mais provável que daí eles trocam de novo e começam a colocar coisa quente e tirar as geladas agora já está meio a meio tem os dois quente e gelada ainda bem estou com frio mas não está frio é que eu molhei o cabelo então está meio molhado estamos chegando em mais um parque lugar de plantação alho plantação de cebola legal vou jogar minha lata chá refrigerante água com sabor tipo água gasificada de chá café suco de maçã esse daqui é leite com morango esse daqui é vitamina decavita esse daqui parece um yakult grande para quem gosta ele é os mesmos cafezinhos aqui também tem um energético 210 dá uns 6 reais mais ou menos um energético da monstro mais ou menos né café 80 ienes ele era 120 Oi filha aqui aqui é igual olha o que é isso quebrar pedra nossa você é forte em quebrou uma pedra e aqui esse parque é aquele que sempre está cheio de sakura e agora vai abrir as azaleias isso aqui é azaleia olha ou não é azaleia? é né olha a Kaori tomando banho de sorte olha que lindo olha a sakura que está caindo olha lá precisa? olha que lindo eu que tomei está tomando banho de sorte filha você pegar dá sorte também? dá sorte ali ali eu vou assoprar para cair um monte tá? um dois três e... ah caiu ali ali vai ali vai vai lá nossa mas você vai tão longe ai que bonitinho que fica parece que está nevando no vídeo estamos tomando banho de flor de sakura dá para ver? será? esse preto da mamãe já dormiu já acordou né filho? bom dia daqui a pouco você vai estar correndo aqui também né? esse aqui o sakura ainda está caindo mas ainda está bonito tem bastante assim ele fica caindo fica tão lindo vai bopete vai bopete vai bopete de hoje é chuva e o que está acontecendo? olha como está escuro chovendo fica a rua você está passando assim pela rua bate um vento sai os... quando você fala assim aqui tem sakura e você está aqui ó né gordo e você fala oi gente oi fala simpatia muito simpático você nós estamos vendo oi oi ahhh oi